O que é a pessoa que está amamentando? Esse jouto aí não só funciona quando a pessoa está amamentando, porque ela pode estar amamentando o bebê dela ou outro bebê. E ele também está muito relacionado, em algum grau, ao tecido adiposo, ao tecido linfático, ao tecido plasmático e ao tecido adiposo. Ele está nessas glândulas mamárias e a abertura é no mamilo. Como eu já disse antes, os homens também podem amamentar, só que essas glândulas são muito subdesenvolvidas nos homens. Eles se completam ao longo da puberdade, quando o nosso chucradato começa a ficar mais bem, mais completamente formado. A lactação, ela leva alguns dias para começar, depois que a pessoa pare. Então, tem vários procedimentos na Ayurveda, como fazer estímulo dessa lactação, o que dá para o bebê, etc. Tem todo um capítulo que é esse... Acabou de nascer. Ou vai nascer, acabou de nascer, depois que nasceu, primeiros dias, etc. É uma coisa bastante interessante. Assim como o xixi, a gente consegue, no Ayurveda, ter um bom diagnóstico da qualidade do leite, pingando óleo de ergenim no leite. Então, se o leite está mais bateado, mais encafufado ou mais empetecido, a gente consegue saber isso, botando ele na boca e vendo quais são as propriedades que não estão atuando. E também, através desse exame, que é Tayla Bindu. É uma gota de óleo de ergenim. E ver qual é a reação desse óleo no leite. Isso é muito importante na pediatria Ayurveda, porque você não precisa ficar experimentando o leite de todas as mulheres para saber como é que está o efeito da nutrição do bebê. No Ayurveda, a gente cuida prioritariamente da mãe para cuidar do bebê. Até seis meses de idade, um ano de idade, a gente praticamente só cuida do bebê por tabela. É claro que a gente cobre ele, etc. e tal. Mas a gente tem um cuidado fundamental com a mãe. Certo? Sinais de que esse jirota, o Stanevar jirota, está perturbado. Você está com uma dificuldade de gerar uma amamentação, ou esse sangue está muito viscoso, está muito pesado, tem pedras no peito, tem tumores nas mamas, tem mudanças, tem fibroses, câncer de mama. Basicamente, a gente olha, para fazer a avaliação desse par jirota, a mama, a qualidade do leite e os nodos linfáticos nas axilas. Ok? Tiago, está ligado esse sistema sempre, essa questão da estrutura que dá o leite, não por trás de como você produz o leite. Eu estou falando da questão hormonal. Então, o chucra está intimamente, o chucradato está intimamente relacionado a isso. O rassadato, ele é a substância, o chucra é a organização dessa substância. Então, a resposta é sim. E a análise do leite é feita com o guia? Óleo de argilin. Ah, óleo de argilin. Explicamente óleo de argilin. Causas de perturbação do jiroto, do Stanevar jiroto. Todas as coisas que perturbam o plasma, porque é um subproduto do plasma. Então, a gente meio que pulou de ficar repetindo a tabela. Uma coisa que é muito importante colocar é a mulher não estar se sentindo confiante no apoio do marido e da família. Certo? Do marido e da família. É. Que seja. Mas é uma mulher que se sente insegura em relação a se o companheiro dela está querendo a gravidez ou não, etc e tal. Uma parte muito grande dos casos que eu encontro de compulsão alimentar no Ioveda se dão a partir do que eu chamo de vatice congênita. Vatice gerada ao longo da gestação. Pode ser por, eventualmente, aconteceu algum trauma na família. A gravidez no Ioveda é um processo muito delicado. Onde a gestante deveria estar numa bolha de só boas notícias. mas a lactação também tem um impacto muito grande na criança, principalmente através do leite. Ok? Então, a mulher que não se sente amparada a mulher que não se sente segura a mulher que não se sente amada vai dar um leite de má qualidade assim como a vaquinha em relação ao bezerro. Não estou dizendo que as mulheres são vacas eu estou dizendo que o processo de amamentação dos mamíferos é análogo. Ok? Então, da mesma forma que hoje está na moda a gente comer leite da vaquinha feliz com a Ioveda a gente deveria ter uma moda leite da mamãe feliz. Ok? Da amamentante feliz. O estado emocional da mãe principalmente nessa questão de segurança ela é um ser naquele momento duplo e com uma capacidade de movimentação muito limitada ela precisa ter segurança que o redor dela vai proteger ela e vai nutrir ela. Ok? Porque ela se vê muito, muito, muito dependente. Beleza? Até aqui conseguimos sintetizar o Stania Varra porque a gente viu ele a partir do Raça Varra. E aí assim, dependendo do tipo de leite da qualidade que você fala, né? Que é ou mais barra, ou mais pizza depois quando for introduzir os alimentos para as crianças essa criança já está toda vateada ou empetecida ou encafifada. A saúde fisiológica do Ayurveda é tão potente porque primeiro a gente prepara a gravidez a gente prepara o corpo da mãe e do pai aí a gente prepara os gametas ou seja, a gente melhora a qualidade fisiológica desses gametas. A gente faz um processo de gestação focando o incremento de ódios na mãe, no feto e um certo sentido no pai. Quando nasce, essa amamentação ela é o principal mecanismo de resposta aos desequilíbrios. Bebê golfou, bebê está com cólica, bebê está irritado, bebê está com diarreia, bebê está com isso, com certo leite. Certo? E aí a alimentação, em um certo sentido, ela vai ser durante muito tempo, fora o leite, né? Porque o leite é no início 100% e depois isso vai reivindicar. O nosso foco prioritário é cuidar da mãe. Até um ano de vida, o bebê é leite, na perspectiva do eu ver. Ok? Bom, sobre as questões dos distúrbios do Stanevarr-Girota, o Stanevarr-Girota, em um certo grau, ele está dentro do a Aritavarr-Girota no sentido hormonal. Mas no sentido, como é que o nome diz isso? Físico mesmo, estrutural, ele não faz um quadrinho tão específico quanto esses outros, porque ele atua de uma maneira que nem fez do Uradjá. Ele está relacionado às coisas hormonais e aí a gente olha isso a partir do Aritavavarr-Girotos. Depois, vocês podem ver, eu vou mandar isso para o WhatsApp, aqui tem ervas específicas para Girotodust em termos de Vata, no Girota A, B, C, D, E, N, em termos de Vita, no Girota A, B, C, D, E, N. Vocês vão ver que a maior parte desses nomes vocês não estão familiarizados ainda. Mas, paciência, vão sobreviver ao primeiro contato com a Ayurveda. Ok? Beleza? Foi? E quando ela não tem leite é porque então foi um... O Rasa está em uma quantidade de química. Não foi muito doido. O Rasa está em uma quantidade de química. Amém.